Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, estou de volta com mais um vídeo para vocês e de uma boa questão de álgebra, para ver como vocês se comportam, como é que vocês estão na parte algébrica. Então vamos à questão, primeiro vamos reparar o seguinte, olha, o 3 mais raiz quadrada de 8, isso é um detalhe importante, o 3 mais raiz de 8, ele é a mesma coisa que 3 mais raiz 8 é 4 vezes 2. O que vai acabar, 4 é 2 ao quadrado, 2 vai para fora do radical, 3 mais 2 é a raiz de 2. Por outro lado, você pode pensar nesse 3 mais raiz de 2, 2 raiz de 2, como sendo raiz de 2 mais 1 ao quadrado. Como é que eu desenvolvo isso? Quadrado primeiro, 2, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 raiz de 2, mais o quadrado segundo. Certo? Então isso é igual a 3 mais 2 raiz de 2. Logo, 3 mais raiz de 8 é isso, e 3 mais 2 raiz de 2 é isso. Tá? Além do mais, a gente pode perceber o seguinte, que a raiz de 2 mais 1, multiplicado pela raiz de 2 menos 1, isso é igual ao quadrado primeiro, raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado segundo, menos 1 ao quadrado. Isso vai dar 2 menos 1, que é 1. Quando o produto de dois números reais é 1, é porque 1 é o inverso do outro. Então você pode dizer que a raiz de 2 menos 1 é a mesma coisa que a raiz de 2 mais 1 elevado a menos 1. Tá? Então qual vai ser a ideia aqui? A ideia aqui é colocar todo mundo como sendo raiz de 2 mais 1. Ó, raiz quarta de 3 mais raiz de 8. Só que 3 mais raiz de 8, nós vemos que a raiz de 2 é mais 1 ao quadrado. Vezes, né? Vezes, raiz cúbica de 3 mais raiz de 8, que é raiz de 2 mais 1 ao quadrado. Quer dizer, a ideia é só trabalhar com raiz de 2 mais 1. Sobre raiz cúbica de raiz de 2 mais 1 vezes raiz cúbica vezes raiz cúbica e raiz de 2 menos 1 é o inverso, né? É raiz de 2 mais 1 elevado a menos 1. Podemos passar tudo isso para uma potência de mesma base. isso é raiz de 2 mais 1 elevado a 2 quartos, que é 1 meio, vezes raiz de 2 mais 1 elevado a quem? A 2 terços expoente fracionário sobre raiz de 2 mais 1 elevado a 1 terço daqui, ó. E aqui, raiz de 2 mais 1 elevado a menos 1 sexto. A? Bom, vamos jogar essas frações, esses denominadores, perdão, lá para o numerador. Basta você trocar o sinal do expoente, né? Então, raiz de 2 mais 1 elevado a 1 terço é o mesmo que raiz de 2 mais 1 elevado a menos 1 terço. E raiz de 2 mais 1 elevado a menos 6 é raiz de 2 mais 1 elevado a 1 sexto. e agora todo mundo está com a mesma base, né? O que eu faço para explicar potência e a mesma base? Conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou somar aqui, ó, expoente meio mais 2 terços menos 1 terço vai dar 1 terço e aqui 1 sexto. reduz ao mesmo denominador. Se é raiz de 2 mais 1 elevado ao alumínio é 6 aqui eu multiplico por 3 por 2 e por 1, né? Então, vai dar 3 mais 2 mais 1 opa, legal, ó raiz de 2 mais 1 6 sextos é 1 inteiro, né? Então, isso acaba dando como resposta raiz de 2 mais 1 opção correta a letra D tá? Tá aí, gente uma bela questão, né? Uma bela questão para a gente ver como está o nosso conhecimento em radicais, né? Certo? Uma bela questão Tá? Então, deixe lá depois de assistir o nosso vídeo, né? Se você não é assinante vou pedir que você assine né? Deixe lá suas críticas sugestões comentários um abraço até a próxima Tchau! 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 Tchau!